Para quem não me conhece, meu nome é André de Mello e esse é mais um vídeo do canal All Store. No vídeo de hoje, eu não vou falar sobre a marca, não vou falar sobre coleções, não vou fazer unboxing, mas sim eu vou falar sobre cuidados com óculos de sol, algumas dicas de limpeza, de armazenamento. Então já se inscreve se não é inscrito, deixa um like e acompanha aí. Bom, para falar sobre o assunto de hoje, que vem numa época muito bem a calhar, final de ano, verão, tem muitas festas em piscina, churrasco, muita gente vai para a praia, e aí onde muita gente acaba cagando com a proteção e com os cuidados do óculos. Um erro muito comum, e é o que você consegue ver toda época do ano, é colocar o óculos na cabeça. O porquê que isso é errado e pode estragar seu óculos? Uma, você pode deformar a armação e o alinhamento do seu óculos, a oleosidade do cabelo e da pele pode detonar toda a proteção da sua lente, e ela apontando sempre para cima, dependendo do sol, se estiver muito forte, ele pode detonar todo o filtro de proteção também da lente. E outra que é claro que o risco de cair para o chão e você acabar pisando é enorme. Então nunca óculos na cabeça. Um outro jeito de armazenar também, cuidar muito bem seus óculos, é que enquanto você não estiver usando, deixar ele em estojo. Se não fosse tão importante, a Oakley não ia ter feito tantos modelos quanto modelos em alumínio rígido, que é um pouquinho mais estreito para óculos de grau. Tem uns maiores, que são para óculos de sol ou para óculos com uma armação bem maior. Também não teria feito algumas cases. Modelo rígido. Tem também em específico que veio junto com o X-Qued, com o símbolo X-Metal. Estoujos femininos também, com zíper ou estojos rígidos. Então é muito importante, sempre que você não estiver usando, deixar dentro da bolsa. Além da micro bag que ajuda muito, o ideal é colocar sempre em algum estojo. Um erro muito comum também, até um descuido que muitas pessoas acabam fazendo, é durante o verão deixar o óculos de sol no painel do carro ou dentro do porta-luvas. Tem alguns estudos que já comprovaram que se o sol tiver mais ou menos 37, 38 graus, o painel, até algumas partes do interior do carro, pode chegar a quase 70 graus. Então você imagina, o óculos, ele é para sol, ele é para o calor, mas não para um calor tão intenso. Eu tenho até um exemplo aqui com uma X-Qued, o que pode acontecer se você deixar o óculos exposto em uma temperatura muito alta. O primer, ou a polarização até do óculos, pode estufar por completo. Isso, mesma coisa, acaba detonando tanto a sua lente, e se não detonar a lente, acaba o filtro de proteção, que aí ela perde toda a funcionalidade. Seguindo nessa mesma linha de cuidado, um erro também muito comum é as pessoas entradas com o óculos, além de estar no lugar errado, que é na cabeça, ficar dentro de piscina ou na água do mar. Quais são os problemas? A água do mar, por ser salgada, é muito agressiva e pode conter areia. Então, essas areias acumuladas na lente, vai ser muito fácil você arranhar ela posteriormente. E a água da piscina, por conta do cloro, ela pode estufar também toda, pegar um exemplo desse, que é uma lente colorida, que é uma Fire, ela pode estufar toda essa parte colorada da lente e também, de novo, detonar toda a proteção e acabar com a sua lente. Uma dica também que vem muito a calhar para as mulheres, além do armazenamento, limpeza também, por quê? O armazenamento, porque a maioria dos óculos femininos são de ferro, então para desalinhar também eles são muito fáceis. Mulher tem o costume até de se proteger mais que o homem usando protetor no rosto ou maquiagem. O aculo de maquiagem na armação, na ponte, pode acabar escurecendo e até deixando bem estragado essas plaquinhas de apoio, como também os óculos femininos são comumente maiores na sua lente, a maquiagem próximo da bochecha pode acabar pegando na parte inferior da lente e da armação e isso acumulado com o tempo pode detonar tanto a sua lente na parte interna quanto a proteção, a parte estética, que ela vai ficar toda descascada e a armação também pode acabar desbotando e estragando também. E isso não vale só para os óculos femininos de metal, a mesma coisa que uma frog skin que é um modelo unissex, mas o acúmulo de maquiagem também nas pontes vai acabar desbotando toda a armação e deixando o óculos feio. E a gente está falando de alguns modelos que nem são fabricados mais, então quanto mais você cuidar, mais tempo você vai ter ele e acredito que para sempre você vai conseguir ter um modelo desse. Então por isso que o cuidado é muito importante, não só para você continuar com uma proteção em relação ao sol, mas você também sempre ter o seu óculos e sempre ter ele muito bem cuidado. E agora para algumas dicas de limpeza, não tirei nada da minha cabeça, eu dei alguma pesquisada, fui em algumas óticas aqui da minha cidade, pedi algum tipo de ajuda e não tem nenhum tipo de segredo, duas coisas básicas na hora da limpeza. Você nunca pode limpar com qualquer tecido, como manga de camisa, com a borda da camiseta, porque é um algodão muito agressivo e pode ter acumulado sujeira. Por isso sempre limpar com algumas flanelinhas que são comuns, você pode ganhar isso em algumas óticas ou com as próprias bags que vêm com os modelos. Independente da bag, tem muitos modelos que aqui mesmo, em inglês, já vem escrito que você deve limpar as suas lentes com bags como essa. Então pode ser dessas bags pretas mais simples, algumas bags de coleção estilizada, outras também, alguns modelos bem antigos, também vem essa descrição. Bags femininas também vem a mesma indicação, ou seja, sempre limpar com esse tipo de micro bag ou com uma flanelinha específica e tomar o cuidado de sempre manter essa micro bag limpa, porque não adianta nada você limpar com o tecido certo, mas ele está sujo. O acúmulo de sujeira vai também detonar, vai arranhar toda a sua lente. Você pode ou deixar ela feia ou acabar com a proteção dela. E para a limpeza, não tem nenhum outro tipo de segredo também. É água fria e detergente neutro. Nada muito abrasivo e nada muito corrosivo para também não detonar a sua lente. Então, o que você vai fazer? É uma gota de detergente líquido em cada lente, massagear com muito cuidado, porque se você esfregar forte demais, se tiver qualquer granuladinho de alguma coisa de sujeira, você vai limpar, mas vai acabar arranhando. Então, detergente líquido neutro, massageando bem leve e água fria. Água quente também pode acabar fazendo os mesmos problemas que o sol quente dentro do painel do carro. Então, água fria e detergente neutro, só. Se você for querer limpar com algum produto específico, tenta buscar sempre em óticas, algum produto que seja validado próprio para limpeza. E nunca usar limpa-vidro, álcool, nada muito agressivo para a lente. Porque isso, é claro, vai detonar toda a sua lente. Então, para manter o seu óculos bem cuidado, não tem muito segredo. É armazenar ele de maneira correta. Tomar cuidado na hora do uso, tanto para colocar quanto para tirar ele. Um erro clássico na linha X-Metal, que acaba desalinhando com o tempo, é você colocar ele de frente. Porque essa ponte central, ela é ajustada por pinos. E com o tempo, ela pode ir ficando frouxa. E o que ajuda muito nisso, é você colocar pela frente. Então, sempre colocar por cima, para você não acabar estrangulando essa ponte central. Até um outro exemplo também, que acaba ficando, é essa minha X-Qued. Quando você coloca ela desse jeito errado, essa borrachinha com o tempo também vai deteriorando. Esse mau uso também vai acabando com a sua armação. E você consegue até usar, mas fica bem ruim. Então, uma visão geral de todos os cuidados que eu falei aqui no vídeo. Durante o armazenamento, deixar em estojo ou em micro bag. Não colocar na cabeça, não expor temperaturas excessivas. Além da temperatura do sol, não entrar no mar. Porque além de estragar, você pode facilmente perder o seu óculos. Não entrar na piscina com ele. Para limpeza também as mesmas coisas, sem muito segredo. Tanto para partes de armação, como para lente. Detergente neutro e água fria, só. Também para limpeza e para secagem. Tecidos corretos para limpeza. Ou as micro bags também, só que limpas. Acredito que seja isso. Fazendo isso, você vai conseguir ter seus óculos por muito tempo. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Espero que vocês apliquem nos óculos de vocês, como eu faço com os meus. Que com certeza vocês vão ter eles ainda por muito tempo. E também, eu claro, protegendo vocês. Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. Deixe no comentário alguma coisa que faltou eu falar aqui. Ou alguma dica para o próximo vídeo. Quem não é inscrito, se puder, se inscreve. Se você gostou do vídeo, já deixa um like aí. E até a próxima.